Oiê, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. Esse vídeo de hoje tem o patrocínio da Baobá Essências da Kimis V&G. Você gosta de carro cheiroso? Você gosta quando você vai dar aquela carona, que às vezes você não deu aquele truque no carro no final de semana, tá com aquele cheirinho de carro sujinho que a gente acaba deixando? Você quer deixar ele bem perfumado e bem gostoso? Então hoje a gente vai fazer um aromatizador para o seu carro. Sabe aquele de spray assim, ó, pra ele deixar o carrinho bem cheirosinho? É esse que a gente vai fazer hoje e é claro que a gente vai compor ele no kit do Dia dos Pais. Qual pai que não gosta de carro cheiroso, né gente? A gente também, que é mulher, também gosta de um carro bem perfumado. Então você pode fazer esse cheirinho com o seu cheiro preferido, tá? Deixar o seu carro com aquele cheiro que você mais gosta. Pra você que não conhece esse canal ainda, seja muito bem-vindo. Caiu de gaiato aqui, já chega chegando, deixando o seu likezão aí, pra dar aquela força pra firma, pra gente chegar pra muito mais pessoas, tá? Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa esse sininho e deixa os seus comentários. Fala pra mim o que você quer ver aqui que a gente vai se programar e vai trazer pra você. Segue a gente lá nas redes sociais que você vai amar também, tá bom? Agora chega de ter e tetê, bora pros materiais que hoje tá top demais e roda a vinheta! Nós vamos precisar aqui hoje, primeiro, né? Do cartãozinho, tá? Esse recipiente aqui chama cartão, recipiente cartão ou envelope, depende de onde você vai comprar, tá? Ele vem soltinho aqui, depois eu vou ensinar pra vocês como que ele vai clicar aqui, tem que fazer um clique, tá bom? E aí um funilzinho, tá? Pra gente colocar nossas coisas, um funilzinho. E aquele nosso becker, que nada mais... Eu tô aonde? Eu tô embaixo? Eu tô em cima? Tô aqui. Ó, então aí, ó, esse aqui é de 5ml, de 10ml, na verdade, esse recipiente, que é aquela colherzinha de xarope, tá bom? Um becker da sua preferência, né, que esteja com medida. Água, pode ser mineral ou torneral, eu vou utilizar a mineral porque eu tenho aqui. Álcool de cereais, o nosso corante azul, tá? Aquele que a gente já tá usando. E aqui a nossa essência, o Cian Blue da Baobá, tá bom? Então a gente vai... O álcool de cereais também tem lá na Baobá, tá gente? Então arrasem nas compras lá, que você tem 5% de desconto, não esquece disso. Então aqui, ó, pra mostrar pra vocês o quanto é fácil e simples fazer. E eu vou falar pra vocês que é uma ótima dica aí pra vocês venderem. Uma sugestão pra vocês venderem aí, geralmente nos lava-rápido, sabe? Pessoal aí, faz a limpeza do carro e você ganha esse envelope aqui ou esse cartão. Personalizado, você faz a etiquetinha personalizada, vai arrasar, tá? Tenho certeza. Então aí, ó, olha como é simples. Você pode multiplicar isso aqui. Eu vou fazer 50 ml só, tá? Porque eu só tenho esse cartãozinho. Na verdade, eu tenho dois, mas eu comprei mais pra fazer isso. Então eu vou fazer uma pequena quantidade. Mas aí você pode multiplicar aí e fazer quanto você quiser, tá bom? Então aqui, o que nós vamos fazer? Colocar primeiro o álcool de cereais, tá? O álcool de cereais, a gente vai utilizar 35 ml. Eu vou colocar aqui e viro pra vocês, tá? 35 ml. 20, 30 e 5. 35 ml de álcool de cereais. Eu indico sempre o álcool de cereais porque ele não evapora tão rápido quanto os outros, tá? Aí, 5 ml de essência e 10 ml de água. Então aqui eu já vou colocar a essência, 5 ml. Que aí eu vou medir com essa colherzinha aqui, tá? 5 ml da nossa essência. Ocean Blue, maravilhosa. Então o que a gente faz? Aqui, ó, coloquei a essência e coloquei o álcool. Eu vou mexer bem primeiro. Pra depois colocar a água. Porque é importante que essa essência aqui envolva nesse álcool, tá? Que ela fica bem envolvidinha aqui. Então você mexe bem aí. Aqui eu vou mexer pouco, mas aí você sabe que você pode mexer o quanto mais você mexer, mais essa essência vai se envolver aqui. E isso aí é muito importante pro resultado final, tá? É muito, muito importante. Então vocês, essa receita rende muito, muito, muito. E assim, é a sugestão de preço entre 15 e 20 reais, tá? Então ganha, dá pra ganhar uma boa grana aí, tá gente? Pra quem tem aí, às vezes... Ah, Sônia, eu não tô conseguindo vender vela. Eu não tô conseguindo vender uma coisa, vender outra. Tem essa sugestão aí, tá? E aí 10 ml de água. Eu vou medir aqui no nosso becker. Deixa eu ver com quanto tá aqui, se eu posso pôr no becker. Que é mais fácil, dá pra pôr aqui no becker. Eu já vou colocar 10 ml de água aqui direto. Ó, mais 10 ml, 50, deu 50, tá? Então essa receitinha aqui, ela rende 50 ml. Mexe também, pra nossa água também se misturar com todo mundo aqui. Deixa eu virar aqui pra vocês verem quem tem 50 ml. E a gente vai agora colocar a nossa cor, né? Que é a cor azul. Como esse daqui é transparentezinho, ele é fosco, mas dá pra ver a cor, então a gente vai colocar a cor. Se você quiser utilizar preto, que aí ele é fechado, aí não precisa, né? Que aí não vai ver a cor. Então não tem necessidade. Ó, vou colocar mais um pouquinho, porque como ele é fosquinho... A gente coloca mais um pouquinho. Mas eu vou falar pra vocês que esse perfume pra carro é mais uma opção que vocês têm aí pra oferecer pro seu cliente. Que nem a gente já tem aqueles de vidrinho aqui no canal, né? Então já tem vários aqui no canal. E essa daqui é mais uma sugestão. Sabe assim, quando você... É claro que a gente já tem um aromatizador de vidrinho. Mas sabe assim, quando você vai... Principalmente quem é fumante, né? Quem é fumante, às vezes fuma no carro. Ou, de repente, né? Carrega alguma coisa no carro que deixa aquele cheirinho. Então já vai lá, ó. Antes de entrar alguém, né? Pra pegar aquela carona. Já vai lá, já espirra, já deixa o seu carro bem mais cheiroso, tá bom? Já dá aquela potencializada no cheirinho que já tem lá, né? Que a gente já tem o cheirinho. Aquele de vidrinho e mais esse aqui. Aí aqui, ó. Eu coloco o funilzinho. Deixa eu só mostrar aqui que ele tem um furinho. Aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Tem um furinho aqui, ó. Tá? Então a gente coloca o funilzinho aqui nesse furinho. Aí nós vamos envazar ele. Sempre com o funilzinho, funel, gente. Existe funel? Funilzinho, vai colocando aos pouquinhos pra não derramar, tá? Coloca de pouquinho em pouquinho. Porque senão ele para no funilzinho e acaba derramando. Ó, vai colocando e vai vendo aqui mais ou menos, ó. Ele vai vir até essa marca aqui, ó. Tá vendo? Essa marcazinha aqui. Essa marca aqui, tá? Ele vai vir até aqui, ó. Já é o suficiente. A gente para aqui. Aí a gente vem e coloca o nosso lacre. Coloca o lacre. E aí, ó. Só pra vocês verem aqui. Ó, pra vocês verem como que funciona, ó. Tá vendo? Ele dá aquela borrifadona, tá? Bem forte, ó. Tá vendo? Dá até pra ver na câmera, gente. A borrifada, ó. Dá aquela borrifadona. E fica um cheiro muito gostoso. Olha, ele tá falando que o cheiro tá bem forte. Cheiro maravilhoso. Então, já que criamos um novo perfume aí pro seu carro, pra você vender e arrasar, gente. Porque isso daqui vende muito. Homem ama carro cheiroso. Ama mulher cheirosa, mas ama o carro cheiroso também. Porque eu vou falar pra você que, às vezes, o carro mais cheiroso o homem gosta. Então, ó. O carro cheiroso, todo mundo gosta. Na verdade, não é só o homem não, né? Todo mundo gosta de um carrinho cheiroso, bem perfumado. Você entrar e tá aquele cheiro bem gostoso. E você pode fazer também aquele cheiro que você, que identifica, sabe? Que mais identifica com você. Pode criar aí pro seu cliente também um perfume. Combinando aí com o que ele faz, com a linha do que ele faz. Enfim, gente, tem várias N oportunidades pra vocês arrasarem com esse perfume, tá? Então, como eu falei pra vocês, a gente vai voltar aqui depois na finalização do nosso kit. Pra gente colocar a etiqueta de todos eles e montar o nosso kit aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.